O total de recursos utilizados por um prêmio de seguro rural no ano de 2016 totalizou 400 milhões de reais. Esse valor é 41,8% superior ao mesmo período do ano de 2015, mostrando que houve realmente uma demanda bem maior para as garantias em torno de seguro. Vamos ver agora no gráfico como que ficou essa diferença. Em 2015, de acordo com o Ministério da Agricultura, o uso do seguro rural foi de 232 milhões e 800 mil reais. Em 2016, totalizou 400 milhões de reais. Com recursos maiores, cerca de 48 mil produtores realizaram a contratação do serviço, permitindo que 5 milhões e 600 mil hectares de área de cultivo no país estivessem cobertos pelo parâmetro do seguro rural. A gente volta a destacar o clima pelo Brasil agora, trazendo em destaque o sul do país, em especial o Rio Grande do Sul. Por lá havia a expectativa de um verão muito quente, muito seco, que acabou não se confirmando. As chuvas foram regulares por lá, o que ajudou contribuindo e muito para as culturas no campo. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora como o clima se comporta nos próximos dias e se há expectativa de alguma mudança vindo por aí. Na região sul do Brasil, o clima tem sido favorável para o desenvolvimento da maior parte das culturas. No início da safra, havia uma expectativa e um risco para estiagens regionalizadas durante primavera e verão. Isso não se confirmou e as chuvas regulares têm garantido boas condições de umidade no solo para o desenvolvimento tanto da soja como do milho e também do arroz. E agora, neste momento da colheita, a expectativa é que a chuva diminua um pouco de intensidade, o que é favorável para as atividades no campo. O índice de umidade no solo encontra-se bastante elevado, desde o interior gaúcho até boa parte do Paraná, com índices que chegam até 100% em grande parte das áreas produtoras. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de episódios de chuva em boa parte dos três estados, só que a chuva mais intensa se concentra aqui entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o leste paranaense. Nestas áreas, deve chover em torno de 100 milímetros, então é uma chuva com potencial para transtornos. Mas nas demais regiões, aqui do interior gaúcho, interior catarinense e interior paranaense, o volume de água será bem menor, em torno de 15 milímetros. Então, é uma chuva que não chega a trazer transtornos, mas mantém o solo úmido. E as atividades no campo devem avançar bem, especialmente aqui no interior gaúcho, onde a previsão é de chuvas ainda de baixos volumes de água. Durante o segundo período, entre os dias 27 de fevereiro e 13 de março, chove em boa parte dos três estados da região, mas mais uma vez com baixos volumes de água. São pancadas rápidas e isoladas, alternadas com períodos longos de tempo seco, que beneficiam tanto a colheita da soja, como o plantio do milho, sim, o da safra no Paraná, e também a colheita do arroz no interior, especialmente interior do Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina. No decorrer do terceiro período, entre os dias 4 e 8 do mês de março, a expectativa é que a chuva aumente um pouco de volume. Em grande parte dos três estados, são esperados volumes de até 30 milímetros. Então, é uma chuva que garante umidade no solo, mas como o volume não é tão expressivo, não deve trazer transtornos para as atividades no campo. Então, por enquanto, o clima continua beneficiando bastante os produtores da região sul do Brasil. E aí